Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muita felicidade, com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez. E vocês me pediram muito filmes de comédia na Netflix e eu venho indicar filmes bons, comédias boas na Netflix. Então fica até o final do vídeo porque está muito legal. Mas antes de mais nada pessoal, não, já sabe né? Dá aquele tapa no like gostoso, com vontade, logo no começo do vídeo se você gosta do que eu faço aqui toda semana. Fica com a gente nesse canal porque é com muito prazer que eu estou aqui quase todos os dias da semana para indicar filmes e séries, tá bom? E siga-nos também no Instagram, o Instagram está aqui na descrição, o link na descrição. Segue lá também que eu deixo as listas todas lá bonitinhas para você, tá bom? Pessoal, são filmes muito legais, mas antes de mais nada eu quero perguntar para você. Qual é o estilo de comédia que vocês mais gostam? Tem comédia romântica, tem comédia pastelão, tem comédia reflexiva, aquela comédia inteligente, tipo Nada a Esconder, que eu indiquei esses dias, as pessoas adoraram, né? Tem comédias família, que tipo de comédia vocês gostam? Eu quero saber porque nessa lista tem comédia para todos os gostos, eu vou começar com a número 1 que se chama Alguém Especial. É um dramomédia, digamos assim, é uma comédia um pouquinho dramática, é uma comédia romântica, digamos assim, é um filme do ano de 2019, da Netflix. É um filme muito legal, muito fofo, bonitinho, na verdade, assim, é aquela comédia para você assistir, assim, de forma bem leve, tá uma comédia leve. Que tem a Gina Rodrigues, que é uma atriz que as pessoas gostam muito, eu particularmente não conheço tanto o trabalho dela, mas eu gostei muito da atuação dessa moça, realmente ela consegue fazer a comédia com muita naturalidade, fazer comédia é uma coisa meio complicada, pelo menos eu imagino. O filme conta a história de uma moça, que inclusive é ela, interpreta a Jenny, que ela vai, ela recebeu uma oferta de emprego para mudar de cidade, e devido a isso ela tem que terminar um relacionamento de 9 anos com o rapaz, e ela fica meio impactada ali por causa disso, né? Ela fica meio triste, e aí ela decide, antes de ir embora, fazer um tour pela cidade onde elas moram com as duas amigas. As amigas, né? Ela e mais duas amigas vão fazer um tour, e aí ela começa a refletir no passado, pensar nas coisas que aconteceram, né? Como que ela conheceu o cara, tudo. E ao mesmo tempo, ela começa a pensar se ela quer mesmo fazer aquilo, se ela vai realmente fazer aquilo. Pessoal, parece uma história de drama, mas assim, no meio de tudo isso, existem situações muito engraçadas que acontecem no meio dessa trama, com essas três moças, principalmente. O cara é muito legal, muito carismático, realmente é um tremendo galã, e pessoal, a história é muito ilegal, é como eu disse, é uma comédia romântica leve, gostosa para ver assim, pessoal, de forma descompromissada. É um filme muito legal, muito bom esse filme. Eu adorei Alguém Especial. O número 2, se você gostar desse filme, no mínimo você tem que ter dois parafusos a menos, que nem eu, ser meio doido, sabe? Eu sou meio doido. Não parece, mas eu sou. É o fim. É o fim, pessoal. É uma comédia pastelão, do ano de 2013, que tem várias personalidades incríveis, eu nem vou falar todas para não estragar a experiência de vocês, mas tem o James Franco, tem a Emma Watson, tem o Jonah Hill, só para vocês terem uma ideia das personalidades. O que acontece é o seguinte, tem um cara lá, lá nesse filme, eles são eles mesmos, eles são eles, tipo assim, se você colocar lá no elenco no Google, por exemplo, para ver, quem é o elenco desse filme? É, James Franco interpretando o James Franco, tipo, é muito engraçado. Eles são eles mesmos, assim, lógico, uma forma de caricatura. O que acontece é que dois amigos, eles vão para a casa do James Franco, onde está tendo uma festa lá com diversas celebridades, tem até a Rihanna no meio, mas eu não vou dar mais spoilers de quem está lá. Assista que vocês vão gostar bastante. É mó fanservice, assim, sabe? Então o que acontece? Que lá, de repente, começa a acontecer uma espécie de ataque, um apocalipse, o mundo parece que começa a acabar. E eles têm só a casa do James Franco, ele, mas algumas pessoas, ficam refugiadas na casa do James Franco. E, pessoal, é um filme muito pastelão. Sabe aquele filme estilo anos 80 mesmo? Tem muito palavrão, muitas palavras chulas, é filme para quem gosta de comédia pastelão. Eu adoro esse filme, pessoal. Aquele filme para você falar assim, ah, eu quero relaxar no final de semana, pegar uns amigos e assistir uma comédia para só zoar mesmo, só zoação. Esse filme é muito legal. Tem mais de nota 7 no MDB, pessoal. É um filme que as pessoas gostam muito e a crítica gosta muito, mas não é comédia para todo mundo, tá bom? Já estou avisando. O número 3 é o tipo de comédia inteligente. Se chama Tok Tok, é um filme do ano de 2017, já indiquei esse filme aqui no canal. É uma das comédias mais incríveis que eu já vi, particularmente é o estilo de comédia que eu mais gosto. Tok Tok é um filme espanhol, de 2017, que tem o Oscar Martinez, que é um ator que eu gosto demais. E esse filme, ele conta a história, é um filme inclusive que parece uma peça de teatro mesmo quando você assiste, porque ele conta uma história sobre algumas pessoas que têm aquele transtorno compulsivo-obsessivo. É Tok, acho que é assim que fala. Então ali tem um cara que ele não consegue pisar se não for dentro do quadrado, tem a moça que tem o toque de ficar lavando a mão todo momento, ela tem o toque da limpeza, tem o cara que tem o toque de falar a verdade, né? Ele fala a verdade, ele é muito sincero, ele solta umas verdades e umas coisas, assim, que ele pensa, ele fala sem pensar. Pessoal, são situações muito engraçadas, porque todas essas pessoas, eles vão para um consultório, eles têm uma consulta marcada com um psicólogo, e ali começam a acontecer diversas situações muito engraçadas, porque cada um convivendo com o seu toque e um se incomodando com o toque do outro. É muito engraçado, pessoal, uma comédia mega inteligente, vale muito a pena assistir o Tok Tok, se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. E se você tem algum toque, deixa aí que eu quero saber, pessoal, eu tenho um toque de toda hora ficar voltando para ver se eu apaguei a luz, se eu esqueci a chave, se eu esqueci alguma coisa ligada, qual o seu toque? Não chega a ser um toque, mas eu tenho essa mania. Ah, pessoal, recadinho antes, eu deixo a lista de todos os filmes no final do vídeo, então se você quer ir direto para a lista, bate lá no final do vídeo, que a lista está lá para você printar bonitinho, tá bom? Valeu, vamos continuar. O número 4 é um filme lindo que se chama Viver Duas Vezes, mais uma vez um filme espanhol, e mais uma vez um filme que tem o ator Oscar Martinez, que é um gênio, esse cara é muito bom, pessoal, eu nunca vi um filme ruim com esse cara. Viver Duas Vezes é um filme do ano de 2020, é uma comédia mais família, é um filme que conta a história do Edele, ele interpreta o Oscar Martinez, interpreta um professor, um ex-professor universitário, que ele começa a perceber, na verdade ele começa a ser diagnosticado com Alzheimer, e eu percebo por esse filme que o mais difícil nesses casos é a própria pessoa reconhecer que tem o Alzheimer, que tem a doença, né? É muito complicado para a pessoa reconhecer isso, inclusive no começo do filme ele está fazendo uns testes com uma moça lá, ele acha muito besta os testes da moça, né? Mas enfim, ele tem uma família, tem uma filha, tem a netinha, tudo, e aí ele acaba se encontrando com a família, né? E a netinha especialmente começa a ajudá-lo muito sobre as tarefas ali e tudo, e ele começa a se recordar que ele teve um amor na infância, e eles querem ir atrás desse amor, né? Esse professor, ele quer ir atrás desse amor. E ali são diversas situações, é um filme comédia, mas é uma comédia muito leve, tem momentos engraçados, tem momentos dramáticos também, e é uma comédia de reflexão, principalmente sobre a vida, pessoal. É muito legal esse filme, é lindo esse filme, assistam que vocês vão gostar demais. O número 5 é uma comédia muito boa também, é um filme do ano de 2011, que se chama Eu Queria Ter a Sua Vida. Eu Queria Ter a Sua Vida é um filme que tem o Ryan Reynolds, que eu gosto muito também desse ator, principalmente fazendo comédia, né? O Deadpool é demais. E conta a história de dois caras, basicamente, né? Um cara, ele já está ali numa fase mais madura da vida, né? Com a sua família, ele tem as filhas dele, as gêmeas, inclusive. E o outro é um cara solteirão, que está vivendo a vida doidado lá, né? Ele, tipo, curte pra caramba as coisas dele. E aí, um começa meio que a invejar a vida do outro, né? Pô, eu queria ser como você, cara, eu queria ser como você e tudo. Aí eles vão ali um dia fazer um xixizinho numa fonte, e eles acabam trocando de corpo. E as situações são muito engraçadas, porque um tem que aprender a ter a vida do outro, viver como o outro. Pessoal, é aquele filme estilo trocando as bolas, sabe? Já não é uma história original, né? Mas é muito engraçado esse filme, é muito legal. E, assim, é muito descontraído. É um filme que tem um ritmo muito bacana, é um filme muito legal. Eu sei que é um filme já mais clássico, mas pode ser que você não tenha visto. Assistam, que vocês vão gostar demais desse filme. Eu queria ter a sua vida, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de comédia. Se na sua cidade agora é feriado, espero que vocês tenham um bom feriado, um ótimo final de semana. Mas eu ainda volto, tá bom? Você não está livre de mim, não. Fica com a gente, até a próxima. Muito obrigado por tudo e é nóis. E aí Legenda Adriana Zanotto